Esse Alteiro das Violetas, essa música particularmente, eu já fiz várias interpretações, várias versões dela aqui nesse canal mesmo. Mas essa versão, eu considero ela a definitiva, porque foi a melhor de todas. É, sem dúvida, a melhor de todas as versões que eu já fiz dessa mesma música. É um lugar simbólico que representa o nosso próprio mundo interior, os nossos arquétipos mais profundos, que a gente ainda está por decifrar. Alteiro, Violeta, algum lugar, algum campo elísio que está dentro de mim, que precisa ser decifrado. Mas o que importa mais é a gente poder traduzir todo esse universo enigmático em poesia e música. Então eu deixo com vocês, Alteiro das Violetas. Alteiro das Violetas. Mas, inclusive, com calma e paciência, inclusive, vou chegar No outeiro das violetas, a formar mosaicos naturais Eu encontrei as maçanetas, que abrem dez mil postos a trás E a vida, e a vida, o céu da alma eu posso ter ciência Os que vêm da sabedoria, os poucos e com calma e paciência, inclusive, vou chegar No outeiro das violetas, a formar mosaicos naturais Eu encontrei as maçanetas, que abrem dez mil postos a trás Eu encontrei as maçanetas, que abrem dez mil postos a trás O outeiro das violetas, a formar mosaicos naturais Eu encontrei as maçanetas, que abrem dez mil postos a trás Eu encontrei as maçanetas, que abrem dez mil postos a trás Eu encontrei as maçanetas, que abrem dez mil postos a trás Obrigado.